Riscos e Preocupações da Nanotecnologia para a Saúde Humana A nanotecnologia é uma área promissora e inovadora que oferece diversas aplicações em diversos setores, como eletrônicos, medicina e energia. No entanto, juntamente com os benefícios, também surgem preocupações e riscos relacionados à saúde humana. Um dos principais riscos da nanotecnologia é a possibilidade de os nanomateriais serem inalados, ingeridos ou penetrarem na pele. Podendo ter efeitos adversos no organismo. A diminuta escala dos nanomateriais pode permitir que eles atravessem barreiras biológicas como membranas celulares, chegando a órgãos e tecidos onde podem causar danos. Estudos têm demonstrado que certos tipos de nanomateriais podem desencadear inflamação, danos genéticos e até mesmo câncer. Além disso, a longevidade dos nanomateriais é uma preocupação significativa. Devido ao seu tamanho reduzido, eles podem persistir no meio ambiente por longos períodos e serem acumulados na cadeia alimentar. Isso levanta preocupações sobre os potenciais efeitos adversos a longo prazo para os seres humanos e para o ecossistema como um todo. Outra preocupação é a falta de regulamentação adequada e de informações suficientes sobre os riscos associados aos nanomateriais. Muitos desses materiais ainda não foram totalmente caracterizados em termos de toxicidade e impacto na saúde humana. A falta de padrões e diretrizes claras pode dificultar a avaliação e mitigação dos riscos. Além dos riscos diretos para a saúde humana, também existem preocupações sobre a segurança ocupacional dos trabalhadores envolvidos na produção e manipulação de nanomateriais. A exposição ocupacional a essas partículas pode levar a efeitos adversos. E é fundamental garantir a implementação de medidas de proteção e regulamentações adequadas para minimizar esses riscos. É essencial que sejam realizados estudos abrangentes sobre os efeitos dos nanomateriais na saúde humana e no meio ambiente. Os governos e as instituições reguladoras devem estabelecer padrões de segurança e diretrizes claras para a produção e uso desses materiais. A transparência e a divulgação adequada das informações relacionadas aos riscos e precauções são essenciais para garantir uma abordagem responsável e informada em relação à nanotecnologia. Em conclusão, embora a nanotecnologia ofereça inúmeras possibilidades e benefícios, é importante reconhecer os riscos associados à saúde humana. A exposição a nanomateriais e a falta de informações completas sobre sua toxicidade podem representar riscos significativos. A conscientização, a pesquisa contínua e a regulamentação adequada são fundamentais para garantir uma implementação segura e responsável da nanotecnologia, minimizando os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente.